Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um Feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender Do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um Feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Pra você Muito amor e paz pra você E a dor nascer Que ninguém é triste Que ninguém é triste Porque não havia pocas Que ninguém é triste Que ninguém é triste Você resiste Legenda Adriana Zanotto